Agradeço a todo mundo por estar aqui hoje. É um dia muito especial para a gente. Nós somos... Eu amo muito ela. Hoje eu quero pedir, na peça de todos, a mão dele em casamento. Amém! É muito oficial. É muito oficial. Eu quero dizer que eu amo muito ela e quero cuidar dela com todo carinho. A gente quer saber se pode. Eu aceito ou não aceito? Mas ele está pedindo só a mão. Ele está pedindo só a mão. Eu vou levar para a semana o trago. Para o Israel e para a Gisele, esse é um momento realmente muito importante. Acho que na vida de todos nós, a gente pensa em construir família, a gente pensa em ter um lar, a gente pensa em ser pai, pensa em ser homem. Mas tudo tem que ser no seu devido tempo. Ou então, tudo vem pela permissão do Senhor, ou de uma forma ou de outra. Aí as pessoas dizem, poxa, só esse momento aqui eu já ouvi assim, mas agora... Agora, mas pode até ter sido, talvez como o pai, principalmente da noiva, a mãe da noiva, tivesse escolhido, pensar, fazer a coisa no seu devido tempo, no seu momento. Mas a palavra do Senhor diz em Provérbio, no capítulo 16, no versículo 1º, que o coração do homem pode fazer planos. Mas a resposta certa dos lados vem do Senhor. E às vezes nós precisamos passar por certa estuda pela permissão do Senhor para entendermos outros. A mensagem que eu quero deixar aqui para esse jovem casal aí, que está, de certa forma, já constituíram uma família, porque já vem herdeiro, né? Ou não? Vem herdeiro? Vem herdeiro? Já? Por que eu perguntei para isso assim? Agora eu vi daqui, né? Né? Então, minhas palavras, bom entendido, basta. Então, os pais já que tinha pedido. Então, ele diz assim, olha, o próprio Senhor Jesus, ele falou que todo aquele posto que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram o vento e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, mesmo errar o humano, caia do homem, levantada de Deus. Talvez, se o casal, né? Se adiantou, se precipitou, com a palavra de Deus, estamos aqui, não vamos contar o erro, não. Estamos aqui para fazer a coisa certa. E o que você está fazendo, o que vocês estão fazendo, realmente é uma coisa muito bonita. Assumir um compromisso, se gosto, se amo, penso já no futuro, já estão programando aí o futuro, isso é importante. Mas não adianta o ser humano, ele programar a vida dele em cima, sabe, de estatística, em cima de valores, de dinheiro, em cima de satisfação pessoal, em cima de bem, de situação financeira. Nós temos que botar as nossas coisas, edificar a nossa sua casa, né? Ou a nossa casa. Nós temos que edificar a nossa casa, o nosso lar, a família, né? Em cima da rocha, que é o Senhor Jesus. Porque a palavra diz que se nós fizermos isso, nós edificarmos sobre ele, tudo nos irá bem. Pode dar tempestade, pode dar falta de emprego, pode dar falta de dinheiro, pode bater aqui uma gripe ali, mas o Senhor vai estar lá cuidando, porque você edificou a sua casa sobre a rocha. O que acontece hoje, nos dias de hoje, é que o ser humano, principalmente a juventude, hoje, quer saber das coisas do mundo. A modernidade, nós temos no século XXI, né? Quer saber das coisas que o mundo oferece hoje, que aparentemente são coisas maravilhosas. Muita festa, né? Muito cinema, né? Muito passeio, né? E outras e outras coisas. Internet aí, que assim como serve para o bem, serve para o mal. Telefonia celular, que também, de certa forma, está causando aí um estrago muito grande na nossa cidade. Essa juventude e outras coisas. Mas se nós, eu digo sempre que nós temos que ser aquelas pessoas, eu digo lá na igreja que nós temos que ser crente garça. Sabe o que é crente garça? Sabe o que é uma garça? Quem já viu uma garça aqui? A garça, ela é bem branquinha, né? Bem branquinha. Onde ela come, onde ela é marisca? Na lama. Você já viu uma garça suja? É isso que nós temos que ser. Nós vivemos neste mundo. Estou falando aqui para o casal, porque o casal é evangélico, né? Nós vivemos neste mundo, mas nós não nos contamos não mais com isso. Nós não pertencemos a ele. Então, a gente anda neste mundo, vive neste mundo, porque aqui estamos. Mas a gente sempre separando e cuidando das coisas. E se a gente colocar Deus, se você colocar Deus na frente de tudo que virá, pode ter certeza que nada de ruim irá acontecer, porque Deus vai estar na frente, fumando conta de tudo e preparando tudo para o que vem atrás de você. Amém? Amém. A gente tem que orientar, a gente tem que cuidar, a gente tem que cuidar do casal, porque eles são novinhos, né? Tem muita estrada pela frente. E a gente que é mais maduro, eu também como pai, a gente tem que orientar, a gente tem que cuidar, a gente tem que dizer, não é assim, não é assim, sabe? E eles têm que dar a ouvida aos pais e à mãe, para que tudo vá bem. Amém, queridos? Amém. Então, a gente vai orar nesse momento, né? E a gente vai consagrar esse parque. Porque a aliança, na verdade, para quem casa ou para quem noiva, a aliança, ela é um simbolismo, é simbólica. Ela representa a união, uma aliança feita entre o casal. Assim como nós, um dia, fizemos a aliança com Deus. Então, essa aliança, na verdade, já foi feita nos nossos corações, né? Você sentindo o amor por ela e ela por você. Essa aliança já existe. Aqui vai simbolizar, né? Essa aliança, essa união. Apesar que não é um casamento, mas a gente vai orar e ungir o Pai de Aliança. Desde agora, né? Voltou para o trilho e tudo, graças a Deus, né? E a gente vai orar pelo casal. Amém? Eu gostaria que você... Ô, evangélico, né? Evangelho que Deus é só um. Eu sempre digo que padre, pastor, igreja não salva ninguém. Nossa salvação é individual. Daí nós temos que orarmos um pelos outros. Zelarmos um pelos outros, né? Porque o futuro a Deus pertence. Então, eu sei que tem gente católica aqui no meio, né? E a gente está aqui por uma só finalidade. A união e o sucesso do casal. Amém? Vamos orar, né? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nosso Espírito Santo para Deus. Este é um momento muito importante, Pai. Porque este casal, Senhor, aqui, Pai, assume em família, Pai, na presença dos amigos, Pai. Na presença, Pai, da sociedade, Pai. Uma união já está. Aqui, Pai, eles fazem, Pai. Nos viram um acordo, Pai. Um compromisso, Pai, que daqui a mais um dia irá ser selado, Pai. Mediante a autoridade, Pai, seja terrena. E mediante a autoridade celestial, Pai. Pai, eu te peço neste momento, Pai. Cerrando, Pai, as duas vezes, toda a alma da mesa. Toda a cabeça desse jovem casal, Pai. Que Tu abençoe, Pai, esse simbolismo que é este Pai de Aliança, Pai. Que venha representar aqui todas as vidas, Senhor. Que eles olharem para os seus dedos, Senhor. E lembrarem, Pai, da aliança, Pai. Que eles fizeram um com o outro, Senhor. Mas que eles lembrem também da aliança que eles fizeram para contigo, Pai. Nos abençoa, Senhor. Abençoa este momento, Pai. Da prosperidade, da saúde, Pai. Cuida, Senhor, porque aqui nós estamos, Pai, na Tua presença. Te pedindo e Te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Agora, põe a aliança no dedo dela. Né? Né? Direito. Aí. Pode ser direito, né? Pode ser direito, né? E ela não beba o dedo. Amém. Vai noivar, tá bem? Não, eu faço logo. Tem um noivo. Cadê o noivo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.